Salve, meus queridos aventureiros do YouTube! Tudo bem com vocês? E aí, rapaziada? Bom dia, como está aí na sua casinha? Hoje, a gente primeiro vai instalar isso aqui e depois a gente vai dar uma bandinha. A baixinha ali tá fazendo os cadastros. A gente tá com um problema aqui pra instalar a nossa internet, mas a gente vai conseguir. A gente tá quase beirando uma semana aqui já e nada de internet. É uma dificuldade e olha, tá um negócio difícil. Mas é que eu vou botar então aqui, rapaziada, o nosso capacete pra gente fazer o nosso motovlog, né? Pra gente colocar ela aqui, pelo menos. Mas não é pra fazer motovlog, é só por enquanto pra gente já deixar ela aqui acomodada. E depois a gente dá um girinho pra fazer um teste aqui. Graças a Deus abriu um sol também, porque a gente tava dias aqui, a massa de chuva, chuva, chuva. E aí o tempo fica muito ruizinho. Certo, rapaziada? Não esquece de se inscrever nesse canal. A gente, na verdade, estava em uma volta ao mundo, mas devido à pandemia atual no mundo, a gente deu uma paradinha e estamos morando aqui num cantinho na praia que é o nosso sossego, que a gente gosta aqui. Vamos dar uma banda então, vamos botar o nosso capacete no motovlog aqui, todo mundo juntinho. E vamos lá. Não consigo nunca ver se tá filmando ou não, mas acho que deu, rapaziada. Agora deu uma ajustada, tá vendo? Ficou melhorzinho, né? Não ficou tão bom assim, mas acho que pra primeiro teste, dá pra gente quebrar o galho já. Aqui, vamos ver qual é que vai ser dessa. Primeiro, isso aqui caiu, mas acho que não. Acho que vai bem. Prende bem, pelo menos. É isso, meu povo, aventureiro. O dia tá lindo por aqui, olha aqui. Não lindo, mas abriu já um azulzão. Abriu um azulzão lindo, maravilhoso, olha só. A prainha aqui. Eu falei pra baixinha, vou dar um giro. E aí eu falei pra ela que ia dar um giro. Mas na verdade, rapaziada, eu tenho passado no Maza Agrícola, a gente tá procurando um bichinho, alguma coisinha pra gente ficar feliz em casa também. A gente fica muito preso ali. E aí, às vezes, eu tenho uma companhiazinha diferente junto com a gente, né, rapaziada. E eu passei e vi uns periquitinhos. A baixinha não é muito dos periquitinhos, muito assim não. Mas eu falei, ah, sei lá, uma calopsita, um bichinho, alguma coisa assim. A gente pensa num cachorro também. Mas o cachorro a gente sempre pensa que depois, quando a gente for embora, é muito difícil a gente deixar com alguém e tal. E já um periquitinho é mais tranquilo, né? Até porque a vovó Danda e a Vardete, a Tia Dete, as duas não querem cachorrinho, né? Então fica difícil pra gente deixar com alguém, alguma coisinha assim. Mas a gente pensou em pegar um bichinho desse tamanho, assim. Sei lá, na verdade foi eu que pensei. Ah, não pensou muito nisso. Então vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Vamos passar nos negócios, vamos ver se a gente acha alguma coisinha. Minha doidinha! Eu te amo, Pedro. O que te faltou? Nada! É que eu tava sentindo que a periquitinha, ela tava tão solitária, Pedro. Aí eu trouxe um amiguinho pra gente. Ele tá ali. Eu acho que ele tá um pouco com medo ainda da gente, Pedro. Ele tava sozinho, Pedro. Periquito! Ah, mas onde a criança vai botar ele? Não é pra botar em lugar nenhum. Eu quero deixar ele solto. Ele vai embora? Não vai, a moça também tava com ele solto lá. Só que ele tava sozinho. Periquito! Ah, periquitinho! Periquitinho! Ele tá um pouco com medo, eu acho, Pedro. Periquitinho! E o que que ele come? Ele tá ali, eu comprei comidinho, os potinhos tão ali na frente do mico. Meu Deus! E aqui é a casa dele, agora, por enquanto. Periquitinho! Oi, cara! Vamos pra casa! Ai, meu Deus! Ele tá ali, rapaziada. Eu acho que agora, esse primeiro momento, é assim. Porque a gente, eu quero criar ele abertinho, assim. Eu não quero criar ele dentro de uma gaiola, nem nada. Eu queria que ele ficasse mais soltinho. Mas será que ele é um filhotinho? Que se ele já é grande e acostumado com gaiola... Eu não sei, né? Ele tava lá numa gaiolinha, mas... Ele não perguntou nem quantos anos a criança tem. Eu comprei pra você, Pedro. Mas eu preciso saber a idade dos filhos, né? Mas é assim, rapaziada. Já cagou ali. Já. Ele vai fazer uma baguncinha, botar um pouco de comida, já tá uns potinhos. O intuito é que eu, baixinha, a gente também faça uma casinha pra ele. Improvise algumas coisinhas, uns puleirinhos, algumas coisinhas. E ele vai ficando aqui com a gente. Quando eu, baixinha, a gente tá cozinhando. Depois, quando a gente for dormir, a gente vai levar ele lá pra cima, junto com a gente. E assim, ele vai vivendo um pouquinho com a gente aqui, rapaziada. Durante essa quarentena, o José vai ficando um pouquinho. Depois aqui, vamos ver se a tia Val ou a tia Danda vão querer ficar com o José. Enquanto a gente vai lá, pra ele ficar com elas um pouquinho também. E fazer companhia, né, Pietra? Porque esse é o intuito do José. Fazer companhia, né? É, bom. Eu disse que não seria fácil. Tem um problema. Hum? Eu tô com vontade de esmagar. Eu acho que esse tipo de bicho não dá pra esmagar, né? Acho que não. O baixinha pegou um papel e começou a brincar como se fosse um ossinho com ele também. Baixinha, os cachorros dela. Será que ele não quer um ossinho de carne? Será que ele não quer ser chamado de George? Vem cá, bichinho. Hum, será que ele não gosta de pão? Meu Deus, vivia dentro que eu só olhava o mundo através de umas grades e agora eu tô aqui. O que é que eu vou fazer? Ele vai ficar pensando, né, Pietra? Ele tá olhando pra gente, pelo menos. É, ele tá reconhecendo os pais. O baixinho desapareceu. Ele é muito quieto, ele é meio antissocial. Pipoca? O que é que é isso? O Penta já tá com os tiara aqui. O que é que é isso? A gente não tem noção de brinquedo pra ele. Tem que comprar uns brinquedinhos. O que é que ele? Ele gosta, a gente já percebeu, que ele gosta de ficar no dedinho também. A gente bota o dedinho assim, ele vem no dedinho. Ó, poleirão. Subiu no poleirinho. Primeira vez que ele subiu. Oi, Pipoca. Ah, oi pra galera. Olha, olha que sapeca que você sabe. Oi, mãe, oi, gente. A gente vai fazer a janta agora. Jampo, Ju. Ih, hum. Subiu aqui, rapaziada. Tentei tirar ele. Não solta. Ele tá grudando também, porque o meu moletom é aberto. Aqui, Pedro. Subiu na minha plasta, Pedro. Eu tirei um pedaço da casa, lá na cama, lá em cima. Que por enquanto é o que a gente tem, vamos tentar botar ele aqui pra se divertir um pouquinho. Sei lá, eu acho que ele... O que é isso, Gata? É a escada do beliche lá de cima. Meu Deus do céu. Vai tentar arrumar os brinquedinhos, mas por enquanto não tem. O que temos? Melhor que nada. Melhor. A gente já mudou agora de Jorge pra pipoca de novo, porque a gente não sabe se é menino ou menina. Pipoca é meio neutro, né? Aí a gente tá pensando em chamar ele de doido. Daí, se for menino, a gente fala doida. Né, doido? Bom, rapaziada. A gente tem aqui a nossa caixinha de papelão, que a gente tinha comprado leite dentro dela. Ele sobrou aqui. E ele tá ali. E ainda tá meio arisco, rapaziada. Tá mais parisco do que pra amigo, né, Pia? A gente não sabe. Tá aprendendo a cuidar dele. Ele é muito delicado. E a gente trata ele com cuidado. Mas daí as coisas estão fechadas, ó. A gente nem consegue ir lá dar uma olhadinha pra gente comprar alguma coisinha. É, então a gente vai fazer o quê? A gente vai montar aqui. Eu vou pegar aqui, vou usar uma tesourinha. Vamos pegar uns galinhas ali na rua também, de algumas arvorezinhas. Alguma coisa que estiver no chão, às vezes. E vamos tentar montar uma casinha pra ele. Ou pelo menos, sei lá, um puleirinho, um playgroundzinho aqui pra ele brincar também. Hum, isso aqui pode ser bem legal. Pronto, rapaziada. Olha ali. Tá aqui. Vamos ver se ele gosta já dos utensílios novos. Fazer isso aí. Conseguiu um caninho, pode ser legal. Conseguiu um fio aqui, ó. Acho que aqueles fios de enrolar coisa, como é que é? De roupa. Bastante madeira. Eu tenho uma tesoura. A gente vai usar pra amarrar. É isso aqui. É o que a gente tem agora atualmente. Fio de linha. E aqui vai ser a casinha dele. Acho que é bom, porque daí cabe até uns papel toalha no chão pra gente poder limpar e é mais fácil também. Vamos lá. É, retireiros, essa é a vida na quarentena. Tô eu aqui, descabelada. Acordei, não sequer lavei a cara. Mas já fiz um café, tô tomando um café e tô aqui apreciando o meu marido, dando uma de alfaiate de caixa de papelão. Fazendo casinha pro novo filho, que já tá ali em cima dos galhos. Já tá mais interessante que aquela escada de ontem. Acho que já é um habitat um pouco mais familiar pra ele, né? Tá tudo fechado. E aí, tipo, nós não temos como buscar ferramentas e utensílios. Tipo, sei lá, uma fita, um grampeador, cola, qualquer coisa nesse sentido. Então, tipo, a gente tá se virando com o que tem aqui, né? E aí, tipo, a gente tá se virando com o que tem aqui. E aí, tipo, a gente tá se virando com o que tem aqui. Eu ia botar na janela, ele quis ir lá, então tá bom, né, filho? Quem tá gostando da casinha, filho? É, hein? Seu doido. Ó, gente, vê se pode isso aqui, vê se pode. Agora tá todo mundo junto construindo, ó. Deve ter que tirar ele ali, tem que tirar ele da casinha, tem que deixar ele no dedo. Tem que deixar meio longe, se você... Ó, tá vendo? Porque aqui, se ele ficar aqui, o rabo dele fica aqui. Se ele ficar virado com o rabo pra lá, ele vai ficar com a cara no puleiro. Então, se a escada ficar aqui, não faz sentido esse puleiro aqui. Ele tem que ser mais... Pode ser um pouco mais alto, às vezes, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.